Ela faz o maior sucesso na internet. Só pra você ter uma ideia, tem mais de 14 mil usuários que a seguem nas redes sociais. Ao meu lado, Roberta Dall Center. E por que ela faz tanto sucesso? Ela fala de várias coisas, mas entre essas coisas, a que mais chama atenção é a gastronomia, que ela é apaixonada. Tanto é que tem até um portal na internet, chamado Portal RD, que é o portal dela, que fala sobre várias coisas também. Tem um time falando sobre isso, várias dicas, saúde, moda, lifestyle e lógico, gastronomia, que é o seu forte. Roberta, obrigada então aí por conceder a sua casa, já que a gente daqui a pouco vai mostrar uma culinária pro pessoal de casa, um risoto especial. Mas antes eu quero saber, você posta o que? São receitas nesse seu portal, no Instagram? Oi Susan, é um prazer ter você aqui em casa, na minha cozinha. Falar com o teu público. Eu sempre gostei de compartilhar receitas. Eu me formei em gastronomia, não me considero uma cozinheira de mão cheia, nem uma chefe de cozinha, não me rotulo. Quando eu lembro da minha avó cozinhando, eu falo, não, eu realmente não sou uma chefe de cozinha. Mas eu gosto assim de ir pra cozinha, a minha cozinha é alegre, é colorida. Eu gosto de inventar moda na cozinha, de transformar os alimentos, de serviço de uma maneira que a gente possa estar mais se divertindo do que trabalhando na cozinha. Isso exatamente é o que ela faz, o que ela mostra nesse portal dela também. Roberta, você tem um fato curioso, que é legal a gente compartilhar com o público. Você, de alguns anos pra cá, emagreceu 28 quilos. Isso também fez muita gente querer saber como você fez isso, como você conseguiu isso e adquirir tantos seguidores. Bom, Susan, foi um processo muito difícil. Nos últimos, agora vão fazer três anos, eu aprendi muito, evoluí muito com isso. E uma das coisas que facilitou o meu caminho foi também poder cozinhar a minha própria comida. Então, eu entendo que é muito difícil você incluir uma rotina saudável na alimentação. Eu tive bons profissionais ao meu lado. A Eluze, minha nutricionista, fez eu reaprender a comer novamente. Que foi uma surpresa muito grande, porque a gente acha que alguém vai fazer alguma mágica pela gente e não vai. Mas uma nutricionista me ajudou muito, outros profissionais de saúde e principalmente a minha família aqui em casa. Pra você ter uma ideia, eu não impus nenhuma mudança de alimentação pra ninguém. Então, a gente tem na mesa. Arroz branco, arroz integral. Eu tive que ter a paciência de cozinhar tudo duas vezes. Com ajudante sempre, é claro. Mas decidiu o menu que vai ser feito, porque a gente tem que ter isso disponível em casa pra conseguir fazer. Não foi fácil, foi muito difícil. Hoje transformou a minha vida e eu vivo assim, super feliz. Hoje difícil pra mim é comer o que eu comia antes. Mudou completamente, mas nem por isso, nas suas redes sociais e também no seu portal, você coloca somente alimentação 100% saudável. Não, até porque eu acredito assim, ó. Eu também como as outras coisas. Eu acho que saudável é a gente comer de tudo um pouco, né? É saudável a gente ser feliz e se sentir bem. Então, quando eu procurei emagrecimento, eu tinha dores nas costas. Eu tenho duas crianças pequenas, eu não aguentava correr e acompanhar. Eu não queria aquilo pra mim. Então, hoje, de vez em quando, eu como aquilo que a gente chama de jaca. Mas eu acho que a quantidade, ela faz a diferença, sabe? E uma rotina saudável de exercícios físicos que eu faço diariamente é de segunda a sábado. Eu acho que isso também mudou muito o meu metabolismo, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Ninguém faz milagre, não foi rápido, não foi uma perda momentânea, né? E vou caminhando. E nesse caminhar, ela vai cozinhando de uma forma que todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender um pouquinho. E aí a gente traz, sai um pouquinho da internet e traz um pouquinho pra televisão. É o que a gente vai mostrar agora com o risoto verde. Isso, vamos fazer um risoto verde. Ele tem uma mistura de folhas, de aspargos, um prato bem democrático que eu acho que qualquer um pode reproduzir em casa. Agora o comando é contigo e vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar fazendo um fundo, que é o famoso caldo quinoa industrializado. Aqui eu vou fazer um natural, tá? Então eu vou colocar um talo de alho poró, meio limão, uma cenoura. Eu vou usar mini pimentões, mas pode ser pimentão inteiro, tomatinho, cereja, tudo inteiro, gente. Porque a gente não vai usar esses legumes e sim o aroma que ele vai soltar pro nosso caldo. Vou colocar ainda duas folhas de louro, uma colher de sopa de sal rosa, eu tô usando ali, uma cebola roxa, uma cebola branca. Vou colocar esse buque garni aqui de salsa e de cebolinha. Eu amarrei com barbante pra ele não soltar ali, não ficar no caldo. Esse fundo, ele pode ficar ali reduzindo por seis horas, quatro horas e também pode ser congelado se tiver um saldo ali pra ser usado em outras preparações. Agora eu vou fazer um creme verde com um maço de aspargos. Eu gosto de descartar aqui as pontinhas. Vou usar a rúcula. Corto ela assim, ó, grosseiramente, pra poder colocar aqui dentro do liquidificador. Vou usar um pouco de salsa. Ó, uma concha do fundo de legumes. O risoto a gente vai usar uma colher de manteiga. Vamos deixar ela derreter aqui e vamos acrescentar uma cebola branca. E agora eu vou deixar suar bem, até que ela comece a ficar dourada. Agora eu vou acrescentar uma taça de vinho branco seco, uma xícara de arroz arbóreo. Depois a gente vai começar a acrescentar o nosso caldo. Incorporou ali o vinho. Eu vou colocar aqui. devagarzinho aqui, ó, uma concha do nosso caldo. Vou continuar mexendo até que absorva novamente. Eu vou colocar a pimenta do reino, moída na hora. Vou colocar suco de meio limão. Aqui eu uso uma roupinha pro limão, assim, ó, que ele não espirra. E evita que a semente caia ali. A metade do queijo. Mais uma colher de manteiga. E pronto. Essa primeira parte tá pronta. Vou desligar o fogo e tampar a panela por cinco minutos. Enquanto descansa ali, eu vou fatiar o rabanete aqui pra gente fazer a decoração e finalizar o prato. Agora a gente vai encorpar esse creme verde que levou o aspargos, a rúcula e a salsa aqui. com o risoto. Mas vejam, eu não usei no caldo, na preparação. Acrescentei agora só no final. E vou mexendo aqui devagarzinho até que ele vai pegando a cor, ó. Agora aqui no final eu coloco a outra metade do queijo. Acho que ajusto o sal, né? Agora então eu vou empratar. Depois de 20 minutos de fogo, nosso risoto aqui tá pronto. eu vou servir pequenas porções dentro da latinha de manteiga que foi a manteiga que eu também usei no preparo. Bom, gente, esse é o risoto, então, que eu preparei. Eu empratei de uma forma diferente. Coloquei dentro da latinha pra ter um charme e também mantém a temperatura. A manteiga a gente, nós usamos no preparo. Uma água, um pãozinho, uma manteiguinha e folhas verdes, porque é verão e a gente tem que manter a forma, né? E aí, anotou todos os ingredientes? Vamos repetir. Para o fundo, o caldo de legumes, você vai precisar de 5 xícaras de água, seleção de vegetais preferidos, aqui ela usou uma cebola, uma cebola roxa, uma cenoura, um maço de salsa e cebolinha, um talo de alho poró, uma folha de louro, meio pimentão, três tomates cereja, sal e pimenta a gosto. Para o risoto, uma xícara de arroz arbóreo, uma xícara de queijo grana padano ou parmesão, um pacote de aspargos verdes, já selados ou cozidos, duas colheres de sopa de manteiga, uma taça de vinho branco, um maço de salsa, um maço de espinafre ou agrião, uma cebola picada, suco de meio limão, sal e pimenta a gosto.